Impressionante como a Comebol está sempre tentando prejudicar times aqui do Brasil. Dessa vez é o Fortaleza. Uma notícia é que a Comebol veta o Castelão e manda a Fortaleza escolher outro estádio para partidas da Copa Sul-Americana. A Comebol enviou um documento à CBF nesta sexta-feira, dia 26, informando que a Arena Castelão está inabilitada para receber jogos da entidade. O mais engraçado é que essa decisão foi tomada logo depois do Boca tomar de quatro dentro da Arena Castelão. E olha só os argumentos que eles usaram. O campo de jogo não apresentou todas as condições esperadas para a realização de uma partida no âmbito das competições da Comebol. Esse é um jogo do Fluminense em Serro Portenho dentro de um pasto. Para você ter ideia, olha só os tufos de grama levantado. O Germancano falou depois do jogo que tinha lama embaixo do gramado. Inclusive o Fluminense quase perde um dos seus principais jogadores justamente por causa do gramado horrível. Mas, como não é time brasileiro, tudo bem. Quero outras desculpas, outros argumentos aqui. Isso tudo para o Fortaleza trocar de estádio. A Comebol informou também ao Fortaleza que o clube tem até o dia 13 de maio para indicar outro estádio.